Fábio é motorista de aplicativo há quatro anos. Sempre viveu bem com a renda obtida com o transporte de passageiros. Mas desde a chegada da pandemia do novo coronavírus, a situação mudou bastante. Hoje, não fatura nem mesmo para o gasto com o combustível. Preocupado com as contas, viu no auxílio emergencial uma chance de sair do sufoco. Fez o cadastro no dia 7 de abril. Uma semana depois, recebeu a notícia de que havia sido aprovado para receber a ajuda. Mas até agora, não conseguiu pegar o dinheiro. Eu fui aprovado no dia 16, aí no dia 17 eu consegui fazer o cadastro lá, colocar meu CPF, RG, tudo certinho. Fiz o cadastro perfeitinho. Só que daí eu tentei no I, que tem transferência, recebimento de alguma coisa, o aplicativo dava erro. A tela do celular parece travada. No dia 18 eu já não consegui fazer mais nada. O aplicativo fica totalmente inoperante. Fábio procurou uma lotérica e também uma agência bancária. Mas foi informado que todo o processo deve ser feito exclusivamente pelo aplicativo. Decidiu então ligar no número 111. Telefone disponibilizado pela Caixa para orientações. Mas também não conseguiu avanço. Você foi selecionado para receber o auxílio emergencial. A Caixa pode iniciar a abertura automática de uma conta digital em seu nome, sem custo. E o crédito será disponibilizado a partir do dia 20 de abril. A Caixa agradece a sua ligação. Não tem opção de você falar com ninguém. Da Tena, aqui no celular do Fábio realmente aparece que ele foi aprovado para receber o auxílio emergencial. E que o dinheiro inclusive já foi depositado na poupança digital que a própria Caixa cria para os clientes. Só que até agora ele não conseguiu ver a cor do dinheiro. E em época de pandemia a situação está complicada. A situação está muito complicada. Para quem tem dívida, paga pensão, seguro de carro é três vezes mais caro para motorista de aplicativo. O custo de vida está muito mais caro e o dinheiro não entra. A esposa do Regi está com o mesmo problema. A artesã, que mora em Taubaté, no Vale do Paraíba, fez o cadastro pelo aplicativo, foi aprovada, mas também não consegue acessar o Caixa Tem. O marido enviou esse vídeo ao Brasil Urgente para mostrar o problema. Então, da Tena, continuando aqui, ó, aprovado, tá vendo? Lá, aprovado, ó. Daí agora vai entrar na Caixa Tem, ó, aqui é por aqui mesmo que dá para entrar. O aplicativo parece dar um erro. A tela também fica branca e depois trava. Sai disso, tá vendo? Aqui, ó. Regi mora com a esposa e duas filhas pequenas. Uma de seis e outra de sete anos. Ele está afastado do emprego depois de sofrer um acidente de trabalho. A única renda é a da esposa, que faz artesanato. Mas por conta da pandemia, as vendas estacionaram. Regi mostra que falta dinheiro para o essencial, comida. O pote de açúcar lá no pote de maionese, de leite, água. E é complicado você dar tempo. Tem duas filhas, uma de cinco, uma de seis e uma de sete. Coisa mais ruim que tem, você vê sua filha querendo comer ou tomar um leite e não ter o que dá a oferecer para elas. Então, vamos lá.